O chá das folhas de goiabeira. Como que um chá pode oferecer benefícios surpreendentes para a saúde do seu coração, para manter vasos sanguíneos saudáveis? Quais são esses compostos mágicos por trás desses efeitos poderosos na nossa circulação? Quais são os segredos ancestrais e as descobertas científicas modernas que suportam essa bebida extraordinária que é o chá da folha de goiabeira? Eu sou o doutor Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos relacionados à má circulação e à trombose, você tem que se inscrever no nosso canal e também tornar-se um membro. Assim você vai conseguir participar de lives exclusivas comigo, além de ter acesso à nossa comunidade no YouTube. O link para se tornar membro vai estar na descrição desse vídeo. O chá das folhas de goiabeira é uma bebida feita a partir das folhas da árvore de goiaba. O nosso vídeo de hoje não vai ser sobre a fruta goiaba, mas sobre o chá das folhas, porque eles contêm uma rica mistura de compostos bioativos. Dentre eles, os polifenóis, os flavonoides, como por exemplo, quercetina, catequinas, ácido gálico, bem como muitas vitaminas e minerais. Esses compostos ativos, esses fitoquímicos, conferem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas. O chá da folha de goiabeira é um antibiótico natural. Além também de propriedades antidiabéticas para quem tem o açúcar alto no sangue. O chá da folha de goiabeira é particularmente apreciado por conta dos seus benefícios na saúde digestiva e também no controle da glicose. Além da gente poder usá-lo para melhorar o nosso peso, para controlar o nosso peso e também melhorar a saúde da nossa pele, além do nosso sistema cardiovascular. Esse chá ajuda na circulação por controlar a nossa pressão, sendo uma escolha popular para aqueles que procuram soluções naturais para problemas de saúde. Para a gente começar a explorar um pouco como que ele atua, vamos começar pelos flavonoides. Os flavonoides presentes na folha da goiabeira, eles podem ajudar a relaxar os músculos lisos que deixam os nossos vasos sanguíneos sob tensão e aí oferecendo uma melhor circulação, uma melhor oferta de oxigênio e nutriente para as células, para os nossos tecidos. Isso é benéfico para combater a formação de varizes, para melhorar o fluxo sanguíneo para as nossas pernas. Então se você sofre de má circulação, peso, dor, cansaço e inchaço nas pernas, esse chá pode te ajudar bastante. Alguns estudos têm indicado que o chá da folha de goiabeira não só controla a pressão arterial por conta dessa propriedade vasodilatadora, como também reduz a carga de trabalho no nosso coração e nos nossos vasos sanguíneos, contribuindo para uma circulação mais eficiente e para um bombeamento cardíaco otimizado. No contexto vascular, lembra que eu te falei do ácido gálico? Ele contribui para a saúde dos nossos vasos sanguíneos, já que ele reduz a inflamação crônica. Então ele evita o dano oxidativo, o endurecimento da parede dos nossos vasos sanguíneos, que é um precursor da aterosclerose, da formação de placas que entopem as nossas artérias. Então o chá da folha de goiabeira é útil para combater doenças cardiovasculares. E se a gente considerar os carotenoides, como por exemplo o beta-caroteno, a gente vai ter uma propriedade interessante, que é a propriedade antioxidante desse chá. Neutralizando radicais livres, ajudando também a combater doenças cardiovasculares, como o AVC e o infarto, já que são doenças crônicas. Então prevenir essa oxidação ajuda a combater a oxidação do LDL, que é o colesterol ruim, reduzindo a formação de placas nas nossas artérias. Conta para mim aqui embaixo nos comentários se você já conhecia os benefícios do chá da folha de goiabeira, se você já sabia desses efeitos benéficos. Inclusive, conta se você tem alguma receita, como que você prepara, se você acrescenta cravo, se você acrescenta mel, limão a essa composição, a essa mistura. E voltando para o nosso tema, algumas pesquisas recentes têm investigado o potencial das folhas de goiabeira em inibir a agregação plaquetária. Alguns estudos em laboratórios já têm mostrado que esse chá previne a formação de coágulos do nosso sangue, que pode levar a doenças graves como a trombose. E isso sugere um papel promissor do chá da folha de goiabeira na prevenção de coágulos sanguíneos pelo nosso corpo. A goiabeira tem um nome científico que chama Psydium guayaba. É nativa de regiões da América do Sul e tem sido usada por diversas culturas indígenas há séculos. Não só como um alimento, mas também por conta das suas propriedades medicinais. O uso das folhas de goiabeira para preparar chás que tratam problemas de saúde é uma prática tradicional em muitos países latino-americanos. Inclusive, depois da colonização, foi levado para países asiáticos e também para países africanos. Documentos coloniais e alguns relatos de viajantes frequentemente mencionavam o uso da goiabeira pelos povos nativos para tratar condições de saúde, como infecções, gripes e resfriados, sugerindo um profundo conhecimento botânico e medicinal de culturas nativas do nosso continente. A ciência moderna começou a validar muitas dessas propriedades terapêuticas historicamente já conhecidas e atribuídas às folhas de goiabeira, principalmente no sistema cardiovascular, já que ela ajuda a combater a pressão alta, a controlar os níveis de pressão, além de melhorar os níveis de colesterol e reduzir o risco de diabetes. A receita completa para você fazer o chá aí na sua casa vai estar na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar os ingredientes, o passo a passo, então não deixa de conferir na descrição desse vídeo a receita para preparar o chá da folha de goiabeira. Na descrição desse vídeo você também vai encontrar um dos mais poderosos suplementos contra a massa circulação, a combinação impressionante da vitamina D3 com a vitamina K2MK7. E voltando para o tópico, em muitos países em desenvolvimento, a goiabeira é uma importante parte da economia desses países. Não apenas para o consumo interno, mas também como fonte de renda através da exportação. A versatilidade da goiaba, dos seus subprodutos como polpa congelada, geleias, os chás das folhas, tem contribuído significativamente para muitas economias locais, inclusive povos indígenas do Brasil. Existem variedades de goiaba que vão muito além da tradicional, que tem aquele fruto verdinho ou até mesmo amarelado. Existem algumas espécies que produzem frutos com polpas de cores vibrantes, como o vermelho, como frutas quase até mesmo arrocheadas, que são conhecidas por conta dos seus altos níveis de pigmentos naturais antioxidantes. Além desses benefícios para a saúde do fruto, existem também os extratos de goiabeira, que estão sendo cada vez mais incorporados não só a cápsulas, mas também em produtos de beleza e cuidados com a pele, promovendo propriedades rejuvenescedoras, prevenindo o envelhecimento da nossa pele. E isso inclui não só cremes para a pele, como loções, como xampus, hidratantes, promovendo mais saúde para o cabelo e para o nosso tegumento, para a nossa pele. Ainda existem polvos que mastigam as folhas de goiabeira, e isso pode também ajudar a melhorar a saúde bucal, reduzindo o índice de gengivite e placas no nosso dente. As propriedades antimicrobianas das folhas, quando são mastigadas, são eficazes contra cáries, contra patógenos orais, oferecendo uma alternativa natural para cuidar dos dentários, isso é muito típico em países andinos, como a Bolívia e o Chile. A goiabeira é uma planta extremamente adaptável, capaz de crescer em diferentes condições climáticas, isso é muito importante para enriquecer a biodiversidade. Em algumas regiões do mundo, a goiabeira não é só uma árvore frutífera, mas também um patrimônio cultural e histórico, com a sua presença marcante e o seu uso passando de geração em geração, como por exemplo no Brasil. As folhas, os frutos, eles têm sido usados em cerimônias, em rituais, simbolizando fertilidade e proteção entre alguns povos indígenas. E à medida que a demanda por tratamentos naturais e sustentáveis vem cada vez mais crescendo, com as pessoas deixando de lado um pouco de tratamentos industriais, artificiais, a goiabeira se destaca como um recurso valioso. A medicina integrativa, que combina práticas tradicionais, não só de conhecimento científico moderno, como também com tradições milenares, ela vê no chá das folhas de goiabeira uma ferramenta promissora para prevenção e tratamento de condições cardiovasculares, para melhor saúde circulatória. A complexa mistura desses compostos bioativos, não só da fruta, como também da folha da goiabeira, oferece múltiplos benefícios para os nossos vasos sanguíneos, inclusive as suas ações antioxidantes, melhora da função endotelial, redução da inflamação crônica, que é responsável por diversas doenças neurodegenerativas, inclusive regulação da pressão e do açúcar do sangue. Tudo isso faz o chá da folha de goiabeira uma excelente adição para um estilo de vida saudável, uma dieta focada na promoção de saúde, de longevidade e de qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo, achou ele muito interessante, melhor até do que uma consulta médica que você já fez por aí, eu te convido a contribuir para os nossos projetos sociais. Nós ajudamos algumas pessoas que precisam de curativos, curram por feridas de má circulação, pessoas aguardando cirurgias para veias entupidas, se fizer sentido para você, qualquer quantidade é bem-vinda, vai ter um link na descrição desse vídeo com a chave Pix. Eu te garanto que a sua contribuição vai salvar muitas vidas contra a má circulação e a trombose. Na descrição desse vídeo também tem um link para você se tornar membro do canal e acessar lives exclusivas comigo e conteúdos do nosso canal de membros na nossa comunidade. E na descrição desse vídeo também vai ter o SOS, Má Circulação e Trombose, o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação. Mas antes de sair, não deixa de colocar um comentário aqui embaixo, eu quero saber o que você achou, qual a sua receita, me conta um pouco mais sobre o que está passando aí do outro lado da tela para eu trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Então conta para mim como você prepara o seu chá de folhas de goiabeira, se você acrescenta própolis, limão, mel. Fala para mim, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo. E não se esqueça que a prevenção para qualquer doença é sempre o melhor remédio. A prevenção é sempre o melhor remédio porque a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Então você não consegue trabalhar e conseguir o seu sustento se você não estiver saudável, não consegue aproveitar a vida, curtir a vida com as pessoas que você ama. Então se cuide, se proteja, se previna. E é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a combater a má circulação da forma certa. Para te ajudar a cuidar da sua saúde cardiovascular da maneira correta e ter mais qualidade de vida, longevidade, manter a má circulação, as doenças cardíacas bem longe de você. Estou te esperando no nosso próximo vídeo. Até lá!